Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está ligado nas mais recentes atualizações previdenciárias deve estar ciente de que no dia 13 de abril o Supremo Tribunal Federal divulgou o acórdão da decisão sobre a revisão da vida toda para os aposentados do INSS. Essa revisão refere-se à reavaliação da média salarial da aposentadoria que leva em conta as contribuições realizadas antes de julho de 1994 quando o plano real foi instituído. Na prática, este procedimento pode aumentar o valor da aposentadoria para milhares de segurados, embora em alguns casos possa resultar em uma redução. Existem aposentados que pensam que por não possuírem os carnês de pagamento ou a documentação necessária para comprovar as contribuições antigas ao INSS não terão a oportunidade de obter um aumento no valor do benefício. No entanto, isso não é verdade. Existe uma alternativa para comprovar tais contribuições. No vídeo de hoje eu vou discutir a revisão da vida toda em detalhes. O que mudou com a publicação do acórdão? Quem poderá ter um aumento? Quando será pago? Quem deve iniciar o processo? Quais documentos são necessários? E muito mais. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxermos por aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe essas informações com seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. A revisão da vida toda refere-se à reavaliação da aposentadoria, levando em conta também os salários anteriores a julho de 94, quando o plano real foi iniciado. Em dezembro, o STF decidiu que o pedido de aposentados e pensionistas é constitucional. O Supremo Tribunal Federal divulgou no dia 13 de abril o acórdão da decisão sobre a revisão da vida toda do INSS. Com esta publicação, as ações judiciais atualmente suspensas poderão prosseguir. No entanto, esta revisão não beneficia todos os segurados, apenas aqueles que receberam uma alta remuneração antes de 1994 e cujas contribuições se incluídas na aposentadoria aumentarão o valor do benefício. Por esta razão, é crucial que o aposentado ou pensionista que deseja solicitar uma revisão consulte um especialista em direitos previdenciários para realizar o recálculo antes de iniciar o processo. Se o valor recalculado for menor, o benefício será reduzido. Portanto, pode-se concluir que a revisão compensa para quem recebia altos salários antes do início do plano real. Trabalhadores com salários mais baixos não terão benefícios. Para mover uma ação, o aposentado deve ter recebido o primeiro benefício há menos de 10 anos e, além disso, precisa ter em mãos a documentação que comprove o direito à revisão e cálculos que demonstrem a possibilidade de aumento da renda. Os documentos necessários para iniciar o processo incluem o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, a carteira de trabalho, os carnês de pagamento e uma cópia da Relação de Informações Sociais, também conhecida como RAIS. Se o aposentado não possuir os carnês de pagamento ou a documentação necessária para comprovar as antigas contribuições ao INSS, ele pode recorrer às microfichas. Essas são imagens de extratos de contribuições feitas por contribuintes individuais na época do INPS. Milhões de contribuintes entre 73 e 84 têm informações em microfichas de recolhimento. Atualmente, essas informações estão todas disponíveis nas agências da Previdência Social, pois foram digitalizadas pela data breve. Mas você pode estar se perguntando, o que é o acórdão? Bom, o acórdão é o documento que descreve a decisão final do tribunal sobre um julgamento específico, neste caso, o da revisão da vida toda. Para entrar em vigor, o documento deve ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico. Além de confirmar a tese definida no julgamento de dezembro, o acórdão do Supremo Tribunal Federal reforça a opinião da maioria dos ministros sobre a decisão, o que permitirá que os processos avancem. Quanto ao pagamento, ainda não temos informações concretas. Tudo vai depender do progresso dos processos e acreditamos que os pagamentos serão realizados gradualmente. Qualquer novidade sobre este tema, nós aqui do Montanário Negócio estaremos atentos para trazerem primeira mão para o canal, ok? Bom, pessoal, isso era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar aqui nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Deixem a todos uma excelente segunda-feira e aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí